Zumbi Duque, canta e dança Jango e maracatu Vem, menininha pra dançar o cachambu Vem, menininha pra dançar o cachambu Oh, negamina Anastasia não se deixou escravizar Trementina, o pavote é o partido popular E o sacerdote, o sacerdote ergue a taça Convocando toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que sombra é nossa constituição Esta que sombra é nossa constituição Que magia, que magia Reza a geografia e o bichar Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Vai valer seus ideais E a beleza Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Vai eu zumbi Vai eu zumbi Do rito forte dos palmares E quem correu terra até os irmãos Influenciando a munição Canta comigo gente Vem a lua de Luanda Hoje a lua de Luanda Hoje a lua é que sombra É batuque e dança Jogo e barra Vem, menina Vem, menina Pra dançar Vem, menina Vem, menina Pra dançar Oh, 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 oh Vou ali na minha Ana aça-se, a não e seus cristãos Oh, 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 oh OANGELAS Conferenciando A glória do partido E o sacerdote Sacerdote é minha graça Neste evento, neste evento que conversa Gente de todas as coisas, uma mesma eleição Essa visão, que emoção, que emoção De novo, de novo Essa visão é a nossa força, Jesus Que magia, que magia Nunca vi tão bonito, nunca vi Essa visão, que emoção, que emoção De novo, de novo Que magia, que magia Que magia, que magia Que magia, que magia E a beleza, que magia E a beleza, que magia E a beleza, que magia Tem a lua de luta Para iluminar a lua Nossa série é nossa sede Que quer uma passagem Que destrua Meu amor, de novo Vale no nível da rua Nossa série é nossa sede Que quer uma passagem Que destrua Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu